Fala galera, YouTube, estamos de volta, hoje estamos aqui no Cristiano, Forquilinha, Santa Catarina, beleza Cristiano? Beleza, boa tarde a todos. Hoje colheita então da pitaya paloura, hoje então a gente está acompanhando a colheita aqui né Cristiano? Isso. Há quanto tempo tu produz a paloura? A paloura faz 3 anos que a gente produz aqui. E o que tu está achando aí, questão de adaptação e produção dela? Eu estou achando muito bom, eu fiz os testes aqui, enxertei alguma coisa, alguma coisa eu plantei direto no chão, os gladóideos, e para mim está dando frutos bem bonitos, bem graúdos e estou tendo um resultado bem significativo, bem bom. Bom, Cristiano, o pessoal me pergunta muito da produção de pitaya em vaso, então nada melhor do que a gente vir aqui no Teopomar e mostrar a produção da paloura em vaso né? Sim, para quem tem pouco espaço e quer cultivar pitaya em casa, está aí uma... Dá fruto grande não? Média de 500 gramas aí ó, paloura. Então aqui no vaso o que tu usa de substrato? Eu pego terra, misturo com cinza, cinza de arroz, boto um pouco de NPK e um pouco de esterco de aviário e misturo, faço uma terra bem fofinha e coloco dentro do vaso para plantar pitaya. Inclusive tu botou até o amendoim forrageiro aqui né? Isso, ajuda, ajuda bastante. Não atrapalha em nada né? Não, só ajuda a amendoim forrageiro, ajuda a dar nitrogênio para a terra, manter umidade. Então vamos contar quantas frutas tem nesse vaso aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Mostra isso aqui também Joe. Nove, uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Então tá bom né? Uma média aí de, vamos dizer, 400 gramas, três quilos dá né? Dá, dá tranquilo né? Vamos mostrar para o pessoal também a diferença da pitaya paloura. Vamos pegar uma pitaya paloura aqui e da amarela colombiana né? Então a pitaya paloura ela dá o que? Um terço de peso a mais do que a amarela colombiana? Isso, com certeza. E a paloura é melhor ainda porque ela tem quantidade maior de polpa né? A colombiana ela é mais cascuda, a paloura não. Vou partir uma aqui para vocês verem. Bem suculenta também né? É saborosa né? Muito doce também, a pitaya com o Brix melhor que tem. Olha só. Olha aí ó. Agora vamos abrir a colombiana para ver a diferença. Deixa eu segurar essa aqui. Então é uma espécie aí da megalantus né? Uma pitaya amarela aí da espécie megalantus, dá fora de safra. Dá entre safra no inverno. Olha a diferença. Olha a diferença, a paloura com a amarela colombiana né? Então o peso né? Significativamente maior né? Com certeza. E também o preço, com certeza, tendo o peso né? Já tem um preço, um valor bem agregado porque é fora de safra. Então só tem o produtor a ganhar né? Certo? Certo. Então vamos mostrar aqui o carreiro aqui da paloura. Vamos lá Diô. Vamos mostrar aqui o carreiro aqui carregado. Cristiano, esses pés foram enxertados ou não? Não, eu tenho esses três pés aqui, os três primeiros foram feitos enxertos e o restante não foi feito. Em questão de produção eu não vi muita diferença significativa. Como vocês podem ver, todos estão produzindo igual. A única coisa que eu tive, que eu vi uma diferença, mas também é uma diferença pouca e eu estou testando ainda né? É questão dos dias muito quente. Pelo que eu notei, as que são plantadas direto no chão, elas sofrem com calor excessivo um pouquinho mais, desidratam um pouco mais. E as outras enxertadas, elas conseguem aumentar o calor excessivo um pouco mais. Olha só o tamanho dessas frutas aqui ó. Mostra aqui Diô. Tem que ter cuidado com a paloura, que ela tem bastante espinho né? Isso. Que peso tem essa fruta aqui? Essas daí é a média de 500 gramas. Olha só, até mais passa né? Isso, tem frutas aqui que chegam a 600. Aqui tem uma aqui que chega a 600 gramas ó. Mostra aí. Olha só. Olha que coisa linda ó. Olha aqui que coisa linda. Alto fértil? Isso, totalmente alto fértil. Quanto tempo que é de maturação? É na média de 4 a 5 meses né? Por isso então que ela acumula bastante sólido, soluz, bastante açúcar e fica bem doce né? O Brix aí é acima de 20 né? É, 23 ali, na média de 22, 23. É uma fruta então de alto valor né? Isso. Em termos aí de sabor e também o valor agregado. Olha aqui ó Joe, mostra esse... Olha esse pé aqui com quantas frutas tem ó. Olha só. Tá dando uma média de quantos quilos por pé aqui tu acha? A média é... Na média de uns 4, 5 quilos. Mas para uma paloura eu já estou achando bem bom. A gente tem que ter em mente que a produtividade dessas pitaias ela é menor do que as pitaias convencionais né? Isso. Só que ela ganha todos esses atributos aí de qualidade, de sabor e também de produção fora de época né? Então realmente é impressionante né? É outra coisa Cristiano, essa cobertura de solo aqui é de planta nativa né? Isso, eu implantei alguma coisa de amendoim forrageiro, mas as outras plantas estão tomando conta né? No momento, porque o amendoim forrageiro ele necessita de bastante luminosidade né? E como aqui eu fiz as entrelinhas um pouco mais perto, daí sombreia bastante, então as outras plantas estão tomando conta. Mas para mim está ótimo também, o que eu quero é cobertura verde né? No solo. Não interessa se é cultivada ou se é espontânea né? Isso, não interessa. Então, é o que eu queria saber né? E até uma das primeiras colhetas que eu acompanho de pitai e apaloura aqui na região, que eu queria saber se apaloura produz. Produz apaloura na nossa região? Produz, produz e está aqui para confirmar para vocês. Beleza, show de bola então. E vamos degustar então? Opa, com certeza né? Valeu galera! Valeu! Valeu!